Música Dentro da Mercedes Benz Ela rebola pra minha gangue Tô contando de malas, no limbo e me conduziu pra frente Enquanto essa menina vai cansar esse joelho Bota a mão na parede e vem sentando o dia inteiro Essa bitch não quer mão, ela só quer o meu dinheiro Deu risada de mim no início e agora eu sou teu pesadelo Dentro da Mercedes Benz Ela rebola pra minha gangue Tô contando de malas, no limbo e me conduziu pra frente Enquanto essa menina vai cansar esse joelho Bota a mão na parede e vem sentando o dia inteiro No cap meu bitch É que ela tá na suíte O teu cachê de um mês eu faço Tentado com as bitches Dentro da Mercedes Benz Ela rebola pra minha gangue Tô contando de malas, no limbo e me conduziu pra frente Enquanto essa menina vai cansar esse joelho Bota a mão na parede e vem sentando o dia inteiro Essa bitch não quer mão, ela só quer o meu dinheiro Deu risada de mim no início e agora eu sou teu pesadelo Muito barril na vibe Chico ao clipe, o rei do flow Eles querem me imitar, mas não tem o do Pode vir jogar louca Bike me on, baby Eu sou prisioneiro dessa nu Pode vir jogar louca Bike me on, baby Eu sou prisioneiro dessa nu Dentro da Mercedes Benz Ela rebola pra minha gangue Tô contando de malas, no limbo e me conduziu pra frente Enquanto essa menina vai cansar esse joelho Bota a mão na parede e vem sentando o dia inteiro Essa bitch não quer mão, ela só quer o meu dinheiro Deu risada de mim no início e agora eu sou teu pesadelo Lbar jeito de eu far nên o meu dinheiro Bota a mão na parte de sua parte Paga louca N Já can go Dure risada de mim A aaah Saga número Dure risada de mim no início e louca Dure risada de mim no início e louca Dure risada de mim no início e louca